Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz aqui esse sininho aqui para colocar aqui na entrada do ateliê. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou usar aqui algumas coisas que eu já tenho. Então vai ser um sininho bem pequeno. Eu vou usar esse sininho aqui que eu comprei faz bastante tempo. Ele é mais para dourado, eu vou escurecer ele com betume. Achei também aqui essas correntes que eu guardei de alguma coisa, ela já é escura, então não vai precisar mexer. Eu vou usar aqui esse puxador também, que eu já tinha em casa, eu vou desmontar ele. A gente vai precisar de um alicate e eu improvisei uma outra bolinha para colocar aqui no meio do meu sino. Essa bolinha aqui eu tentei furar, a pecinha que vem nele, mas eu não consegui. Então eu vou trocar e vou colocar essa outra aqui. Eu peguei uma bolinha que ela é bem... não sei nem do que que ela é, ela é bem... Não parece de plástico, ela é mais durinha. E coloquei aqui um araminho, fiz duas argolinhas. Então eu vou desmontar o meu sininho, cortei aqui um pedacinho. Eu já abri aqui essa parte também. Agora eu vou desmontar esse puxador. Eu vou pegar aqui, prender com alicate aqui para poder puxar esse pinço. Eu vou usar as duas partes. Eu vou passar o bitume primeiro. Vou passar em toda essa peça, vou passar com uma esponjinha. Vou colocar uma luva e vou passar com uma esponjinha. Mas você também pode usar um pincel que também dá certo. Vou deixar secar e vou passar depois por dentro também. Eu esqueci de falar que eu testei primeiro o tamanho aqui do meu puxador. Que dá bem certo aqui em cima. Se quiser pode passar o bitume aqui também. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou passar aqui por dentro e também vou passar nessa... Bolinha aqui que vai ser a parte de dentro do meu sino. O badalo do meu sino. Eu vou prender aqui a própria argolinha da corrente. Eu vou colocar aqui. E colocar o pininho de volta. Eu não tenho uma argolinha maior. Senão eu colocava mais uma aqui que eu acho que ia ficar bem legal. E aperto o pininho de novo. Agora essa parte aqui é só montar tudo de volta. Eu vou usar a mesma argolinha que eu falei pra vocês que eu cortei um pedacinho. Pra poder encaixar aqui no puxador. Aqui eu vou encaixar a bolinha. E aqui na outra ponta a corrente com esse pedacinho aqui. Então acho que eu vou fazer isso aqui primeiro e depois eu acabo aqui. Agora essa outra parte aqui... Fica essa argolinha aqui nesse furinho que eu já tinha pra encaixar o pino. Eu vou abrir um pouquinho a corrente e encaixar. Vou abrir aqui e já vou abrir o outro lado. Que a gente vai pendurar dos dois lados. Opa, rosquei aqui. Passo aqui pelo buraquinho e fecha. E esse outro lado eu vou prender na argolinha aqui. Então fica assim. Agora eu vou prender lá dentro. E se você quiser usar a corrente de ar. Só que eu vou prender na argolinha aqui. Deixa eu pegar etre Zoe. Vai bear. Só que eu vou prender na argolinha aqui. Agora um lugar pra colocar ele Eu vou usar Aqueles vasos Aquele suporte pra plantas Eu vou mostrar pra vocês E eu vou colocar essa argolinha aqui É uma argolinha de chaveiro mesmo Pra mim poder Prender ele lá no No suporte de plantas Só passar aqui Vou passar um pouquinho de betume também Se eu tivesse uma argolinha menor Agora era melhor, mas eu não tenho Então vai ser essa mesma Eu vou usar esse suporte de plantas aqui E como ele é Dourado Eu vou aproveitar que eu vou passar betume ali Vou passar um pouco de betume nele também E eu tenho aqui Esse passarinho que eu cortei Com sobras de madeira Já faz tempinho que eu fiz Eu coloquei aqui dois preguinhos nele E eu vou encaixar aqui em cima Não sei ainda se eu vou pintar o passarinho ou não Talvez eu deixe ele assim mesmo Ou também passe um pouquinho de betume Vou pensar aqui Já mostro pra vocês Passei o betume aqui no meu suporte de plantas Ficou meio manchadinho Vou deixar assim mesmo Eu gosto desse efeito E passei também no passarinho Já tá quase seco Seca bem rapidinho Ele já tinha esse estragadinho aqui Eu não vou passar muito Que não vai aparecer Agora eu só vou deixar o shampoo secar mais um pouquinho Pra poder montar ele no lugar Prontinho o nosso sininho Eu coloquei aqui Pendurei aqui nessa entrada Eu diminui um pouquinho a corda aqui Da parte de cima Que eu achei que tava muito comprido Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado E até a próxima